Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Mon Black 2. Mano, eu tenho um problema muito sério em lembrar nomes de jogos que eu faço. Sempre dá uma travadinha, mano. Eu sempre tenho que olhar pro jogo pra saber o que eu tô fazendo. Isso que dá gravar três séries ao mesmo tempo. Precisa de dinheiro, cara! Recomendo assistir, gente. Assista aí o Emerald, o Emerald é o mais legal. Agora, pra mim. Estamos se eu não tô vendo. Olha só, olha só, Brasil. Eu não tô vendo. Não dá pra ver. Nessa altura do Championship, eu nem sei se eu vou tá fazendo uma Emerald mais. Voltem e assistam a série que já acabou, gente. Foi boa. Tá, vamos progredir no jogo. Estou aqui com os rapazes que vocês já puderam ouvir e vê-los. Explica aí o que você tá fazendo agora. Agora eu vou atrás dos meus tokens, né? Não é aqui um token, diga-se passagem. Não é só porque eu falei token que vale token. Calma aí, né? Vamos com calma. Eu tenho mais três tokens pra fazer. Vou fazer tudo aqui dentro. Vou fazer o encounter aqui da Rota 3, que é o que me falta. Vou fazer tudo aqui dentro. Porque eu não tenho time. Vamos lá, valeu nos tokens. Por favor, vem algo bom. Olha, isso não é ruim. Só não é bom. Se for esse e os outros dois que a gente falou que era uma boa, você pode sair bem. É. Bom ele é, sim. Ah, o Phantom é bom. Como que eu vou evoluir isso aqui? Opa, essa é uma ótima pergunta. Deve ter algum jeito no jogo, né? Traiando a base. Ah é, tem a pedra. É verdade. É verdade. Obrigado. Phantom, obrigado. E você é uma árvore, então você é o brócolis. O brócolis. Ah. Ok, não coloquei nome. Meu controle valeu a bosta. Refutado. Não vai poder usar. Ainda bem que eu não falei nada. Ainda bem que eu não falei nada. Tá, agora é o segundo Tolkien. Já tenho. Você já tem. Incrível. Vamos para o segundo Tolkien. Quase que eu falo presente. Ah, nice. Não mata. Vamos no time, cuidado. Vai que ele é... Vamos, meu amor. Eu não quero... Kirlia. Como que eu... Mano. Eu vou dar de nome para Kirlia. Prokirlia. Valeu. Prokirlia. Vai ser... Vai ser... Minora ideia. Lasanha. Já coloquei lasanha? Não, não coloquei lasanha. Lasanha. Não lembro. É uma coisa que eu gosto de comer. Nossa senhora. Ainda bem que essa porra desse vídeo é teu. E agora vamos para mais um encounter. Mais um Tolkien. Mano, é que eu estou pensando... Eu não acho nenhum nome. Ok. Pronto, onde? Vou botar de Maiden. Vai. Calma aí. A gente enfrenta ele aqui, né? Quem? É. O Bozo. E depois o... O que seria o... Virijan. Logo na rota seguinte. É, é, é. Eu esqueci de jogar assim, né? Na caverna. Que nem no... No... O que eu vou fazer para tirar... Ah, é verdade, né? A gente... A gente ficou achando que era lá, mas não é lá mesmo. Ah, é no 1. Galera deve ter dado aula para a gente. Tipo, como é que vocês não... Como é que vocês não sabem disso? Ainda bem que eu não leio o comentário. É verdade? Ontem eu estava lendo todos os comentários. Eu leio os comentários assim. Eu paro um dia para poder ler. Errado, obrigado, Chico. Eu deixo o dia 1 e 1 semana parado para poder ter o que ler. Quem foi? Bronzong. Outro que é bom. Pena que é meio ruim para a batalha que você está indo, mas... Outro que é bom. Você vem, Céss? Outro que é bom. Pena que é meio ruim. É. É ruim na próxima batalha, isso que eu quis dizer. Olha só. É que tem 15 Pokémon de fome. Olha só. É. E o Vino também. O Vino, ó. Não tenho mais. É difícil, ok? Não tenho mais, tá ligado? Você já usou... Os 3 tokens, né? Eu saí daqui, por favor. Eu vou levar esse comum, sim. Eu não sei se eu consigo capturar o Wilmer. Olha, Madora, eu usava, hein? Se eu pegasse, eu usava. Aí, eu vou falar medalhas. Aí, porra. Vamos. Uma. Triste. Mano, eu não aguento mais bicho de... Caraca, eu não sei que nome eu vou colocar. Não tem mais... Não tem tanta gente, assim. Olha aí, eu dando trabalho pra mim mesmo, do futuro. Ah, eu sou idiota. Eu vou botar o nome de personagem de anime, porque... Mangá também é... Cômic, é isso. Pronto. Mangá também é cultura. Também é cultura. Abaixa o Special Attack, aumenta a defesa, tá? Vai lá, vamos aproveitar pra escolher o teu... Abaixa o Special Attack. Galade, 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 Galade. E aumenta o Special Death. Ele tava prestes, acho. É, Galade, 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 mas dá um Stone e a gente tira de onde? Tem pra comprar em algum lugar também. Que é ao vivo. Mais uma regra pro Nuzlocke. Aqui, o Nuzlocke, a gente exchange aí, vai, é isso. Tá, vem você. Também não... Vamos fazer o menino sofrer mais do que já tá sofrendo. Vem você. É... Tem como de viar da batalha e chegar no matinho? Tem. Não, não tem. Não, tem sim. Eu não tenho nada pra derrotar aquele Pikachu, agora que me veio na mente. Tem, tem, eu só não consigo. KKK. Use a sua força de vontade. Eu não lembro como é que é a música do Lucas Neto. Ainda bem. Ah, é... Ok, podia ser pior. É... Eu vou fazer o último encounter e a gente vai... Qual foi teu encounter ouvindo? Desligo, já falei. Ah não, agora? É. Swellow. Incrível. Qual o nome dele? Samantha. Vamos ver quem vai ser meu encounter aqui. Service Sess. Vai ser nenhum. Ah, também. Eu vou ficar com ele. Eu não tenho, eu não fui pego. Não, mas só que o que vale é ter encontrado. Que isso, mano. O cara tá inventando a regra ao vivo. Não, foi a mesma coisa com os outros. Eu só tenho visto. Vocês querem que eu... Vocês querem que eu gravo... Eu... Do nada, o cara vai aparecer com o time Fugudra, mano. Peguei aqui, ele se multiplicou. Estranho. Teve vários filhos. Tá, o nome eu vou pensar em off. É isso. Vai... Vai fazer o time. Eu não tô pensando... Mano... A parte mais difícil é pensar em nome... Temática específica. Ah, o meu não. RF. A escolha foi sua. É. Verdade. É isso. Eu não sou bravo de que o vídeo é tempo. Você tem que... Daqui a pouco a gente volta, amores. Obrigado. Bom, rapaziada. Voltamos. Já o peito do mundo aqui até o nível 315. Mentira. Tá todo mundo 54, menos o brócolis tá 56, porque aconteceu erros. E é isso. Vamos lá, todo mundo? Todo mundo preparado? São prontos as crianças? É, vamos lá. Sim. O Carlos voltou pro time, que eu já tinha pego na outra parte, né? Eu ponho aqui o Arthur, tá... Virou o Raxos. Coloquei o Suelo no time pra... É, porque eu achei que seria mais útil do que o Silvalli, no caso do tipo voador. Achei que poderia ser interessante. E botei o Parasect aqui. Porque, assim, que é o único tipo grass que eu tenho. Então, vamos lá. Porque ele pode. Ele não ia ficar muito tempo no time, porque eu acho que ele morre em 3 segundos de jogo. Mas vamos lá. Não, usa ele no próximo ginásio, pô. Sim, no ginásio de fogo, claro. Isso. Vai ser incrível. Hero 2. Tá. Então, o Vendor tem que derrotar o Ash, o Kaká tem que derrotar o Wanda. E eu posso ir embora pra sempre. E é muito fácil passar por essa rota sem batalhar com ninguém. Eu só andei reto. A concentração está... Ok, Pimenta sobreviveu com 7 de HP. Tá, aqui ainda é a mesma rota sem ter encounter. Vamos só passar reto aqui mesmo. Pegar um blue shardzinho aqui. O tanguela. O quê? Tanguela. Então, tanguela. É muito triste. É muito triste. Porque eu não tenho mais bicho pra dar setup. Ah, e ali, ó. Aqui nós temos... A batalha com o mosquitão. E assim... Como cada um dos bichos aqui vai ser uma outra bicha diferente. A gente decidiu que cada um vai pegar um. Pra não virar Tolkien, né? Porque isso aqui é um bicho muito diferenciado pra virar um Tolkien qualquer. Então, cada um vai pegar um. E eu vou ficar aqui com o primeiro, que é o Buzzel. Então... Não, pimenta! Ah! Não, quer dizer não, por quê? Quase. Mano, que maluco doente, velho. Que maluco retardado, velho. Completamente xarope, mano. Sabe o que eu vou fazer contra o Buzzel? Aqui, ó. Master Ball. Louco das ideias, velho. Ao vivo. Eu vou tentar predicar. Predicado. Ao vivo. E pronto. Agora que eu tenho um Buzzel, Onde ele vai ser... Tem um ataque tipo Dark? Você segura esse Volt Tackle? Não, porque é um crítico. Claro que você não vai segurar esse Volt Tackle, né? Hip. Quem hip? Todo mundo no meu time. Todo mundo morreu? Todo mundo. Mentira. Só a pimenta e o canja. Eu tomei um Dark Gen e depois um crítico. Pronto. Capturei aqui o Jonathan Joestar. Você não vota no ele de Jonathan? Botei. Tá. Você viu o tamanho do bicho, velho? Não, isso é verdade. Metade delas. Putz. Vou dar certo pra matar. Friday Blitz. Não. Segura o Brócolis. Brócolis. Não. Brócolis também? Mas tá quase. Falta só um. Ou dois. Dois, eu acho. É que é Lockerock. É que é Fraquinho. Fraquinho? Ele acabou com o meu time. Então, outra vez... É, calma aí. Lembra que ele tem pouca defesa. Se você conseguir dar um socão nele, ele morre. Isso é verdade. Não sei o que eu falo. Cuidado com o ataque tipo Dark. Ele vai ataque tipo Dark. Eu sou mais rápido. Ele só põe atacar um. Se ele não curar, ele morre. Tá, então você mata. Porque ele só põe atacar um, tá ligado? Ele só põe atacar um. Algum ia sobreviver. Você vai com o Cut ou o Sweep? Ok, eu morri. Você morreu por quê? Eu não vi. Ah, é o Freeligator. Crush, Claw, Normal Gen, Consol... Depois de um Swords Dance. Nossa. Nossa, velho. Ainda bem que eu tanquei isso aí com o Type Lose, o Steel Type. Droga. Caraca, Vander. Foi, passou. Quem te convidou, velho? E bem, como eu falei que o Paracet ia ficar pouco tempo, então, ele já saiu. Ele já morreu? Não, eu acabei de tirar ele, porque eu não vou ficar usando o Paracet, porque você tem um puzzle pra usar. Os três primeiros do meu time morreram. Ah, eu perdi meu Faradigate. Mano, ele é muito parrudo, velho. É muito estranho. Tem a Cint aqui? Tem. Não, acho que não agora. Cuidado aí pra não bater com o Wander, tá? Por que eu tô recuperando meus Pokémon? Olha pra cá isso aqui, gente. Ele não aprende. Ele não aprende a Scissor. Eu não sei o que fazer. Quem? Ah, mas ele não aprende a Scissor normalmente. Ele não tenta aqui agora, vamos lá. Acabou. Ah, vai no Hotscale lá. É porque nessa geração nenhum ataque de inseto é forte. Só a Scissor. É verdade. Elite Life aqui é o antigo. É 20 de Power, ele é inútil. Hippie. Ah, eu vou sair porque... Ah, acabei de lembrar de uma coisa. Eu tenho que ir lá. Deixa eu na verdade fazer isso. Eu vou lá capturar um encounter. Então, eu fui aproveitar que a gente tava aqui... Eu tenho encounter aqui, não tenho? Tem, é. Você tem encounter em todos os lugares. Aí, pra baixo, pra direita e lá pra... Lá pra baixo. Wander! Eu tô muito, Wander. Tô me ligando, mano. Pega do pezinho, irmão. Eu tô numa batalha perigosa aqui. Tá, o perigo já... Não, não passou, não. Ainda tem aquele ali. Aquele perigo. Eu tenho algum... status condition? Fica em casa, mulher. Visão 2020. Visão 2020, desgraça. Ah, véia com raio laser. Tá, você vai me dar um ataque monstro e vai me matar, né? Vai me dar um ataque monstro e vai me matar, né? Vai, Arthur. Brilha. Não. Você tá com surf já? Já. Vai, Arthur. Brilha. Vou ficar trocando. Uou, esse acrobete que tirou muito. Quase matou, hein? Brabo. Boa, frango. Você é o cara, frango. Meu Deus do céu, Arthur. Não brilha, Arthur. Não tanto. Falta 14. A gente já foi? A gente já pegou o encounter aqui? Não, não. É esse aí o encounter agora. Vamos ver o que o puzzle vai ter pro level up. Eu acho que ele ainda vai ter chance de ser útil. Vamos ver o que tu vai pegar. Não, não. Não, faz o encounter. Você me deu com o Kelda. Mentira. Ah. Ah. Tá, a lasanha pode dar conta disso. Ele tem rockslide. A lasanha dá conta disso. Por que você chegou nessa mina? Ela é perigosa. Ele desistiu do encounter e falou, vou brincar. Eu quero ver se aqui a rota 14 continua, se eu posso pegar em algum lugar mais legal. Continua até o final. Ah, mas tem o... Tem o lugar lá que tem o Landeros. Ah, esse aí a gente já encontrou. Esse aí pode ser... Você pode reencontrar se quiser. Vamos ver aqui. Olha só o meu encounter aqui. Incrível. Ó, não cuzei um, hein. Level 30 que ele evolui, eu acho. De cabeça pra baixo. Só vira aqui pra baixo. Editor. Se for evoluir, já sabe. Olha que espirro. Virar pra de cabeça pra baixo não, irmão. Vai botar o vídeo inteiro que vai ser pra baixo. Cara, eu não sei se ele segura um low swipe. Sweep, swipe, sweep. Qual level? Não, não. Não. Nem arrisca, joga uma bola mesmo. Mas eu vou ficar aqui perdendo bola, então. Ele nem balança, irmão. Deixa eu pensar nele aqui, né? Balançou três vezes e não ficou. Ia ser incrível se ficasse. É... Tem o Pyro, eu vou botar de Pyro. Esse Fallplay tirou muito, irmão. É Dark e usa o seu ataque, filho. Troca um pouco a mão special do seu time. Mas... Ventilando. Vamos com calma aí, querido. Ficou até uma China. Rapaz. Rapaz. Vai dormir, irmão. Vai tomar dormindo. Eu tenho... Eu tenho quatro Tolkien ainda pra fazer também. Só que eu não vou fazer em nenhum lugar, porque até agora não achei um lugar. Ah, tem aquela caverna que a gente não foi... O Vino tá muito na frente. O Vino volta pra cá, vai. Senão você vai adiantar demais. Você vai ficar parado ali na cidade, apreciando. Tô apreciando, tô apreciando. Uncroyado. Obrigado. Por quê? Vai fazer o quê, então? A gente vai brigar da você lá depois. Não precisa voltar agora. A gente vai... Eu vou pegar depois. A gente vai voltar lá. Pô, eu vou colocar de Lula. É um animal, mas é comida. É, tá certo. É. E mais? Hoje tem encounter. Não, é lá na cidade. Tem o Abundant Shrine lá no fundo. Tem? Lá também tem coisa? Tem, tem matinho lá dentro. Eu só ignorei. Você encontra o quê? Não fui lá. Não fiz encounter lá não. É só eu desisti. Aqui é a cidade, né? Que você disse. Você já fez a cidade? Dá água em aí. Vou fazer. É, falta a cidade. E tem um lugar lá pra baixo. Tem a Nela B aí do lado. Muda o Spice. Acho sensacional. Tem, ó. Eu vou fazer o Abundant Shrine. E depois... Boa mulher. Vamos lá. A caverna. Cacaverna? Cacaverna. Eu vou fazer a caverna primeiro. Não tem ninguém aqui. Eles não querem. Não tem uma boa ideia isso aqui. Eu sou burro. Nada. Olha isso. Não quer? Ninguém quer. Nada. Usa o Surf. Quem disse que eu tenho um Pokémon que aparente o Surf? Too late. É só pegar o bicho morto. Não tem problema. É verdade. Aí. Vamos ver o quê? Vamos ver. Ah, maneiro. E eu não recuprei o meu Pokémon. Apareça. Interessante. Apareça. 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 Eu comprei um Nonstar. Acabou o repel. Servei, cessa. Oh. Como ela. Ele vai ter o nome de mexicano aí. Miguelito. É isso aí. Miguelito. Tem também das novelas da SBT, né? Miguel, Diego e Giovanni. Escolhe. Tem os da novela da SBT, né? Luiz Fernando. Miguel Fernando. João Fernando. João Fernando. Cabe Miguelito, vai ser Miguelito. João Miguel. João Miguel Fernando. É. Aparentemente a gente gostou de Fernando, Fernando. Agora eu tô num dilema bom aqui. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Eu gastei uma Master Ball num buzzer que eu não vou usar, porque ele não tá aqui em sério. Eu tava pensando nisso agora. Literalmente agora. Mas ele é forte, ele é modest. Ele é horrível. É o pior pokémon da história. Ele é o pior que eu morrei pra ele, na verdade. Beleza. É verdade. Eu acabei de pegar um Halute. Eu tenho um bicho muito melhor pra botar no time agora. É verdade. Já é melhor que ele. O Miguelito. Ele tem o Cry do Chatote, inclusive. Eu não vou colocar nisso aqui. Vamos ver. Vem counter aqui em Andela Bay. Uh. E com isso, sabe o que significa? Que o Suelo pode sair do time, porque eu tenho um bicho voador agora no meu time que é lutador também. Caraca, é muito arriscado isso. O Silvallo pode voltar pra equipe no lugar da Samanta. Tchau, Samanta. É Ben, né? Eu acho que é Ben. Ben 10? É ele mesmo. Sabia não? É meu primo. Isso, fica aí, buzzer. Eu usei você por 3 segundos, mas beleza. Tadinho. Usei ele por menos tempo para 7, eu acho. E um deles você gasta o Master Ball. Mano, eu tô ficando mais escuro cada vez. Quase que eu uso o Master Ball. Vou gastar o Master Ball em o quê? Não tem Counter Lendare. A gente não vai fazer Counter Lendare em nenhum momento. Quase que eu uso o Master Ball no Tint O, irmão. Não é, não é Randall Maiser. Não vai ter algo. Uau, isso é muito difícil de capturar. Não, só vai ter bicho de boa. Eu sei, cara. Calma. Não fica triste com o seu bozo. Eu vou fazer o Counter aqui primeiro em cima. Você foi o quê aqui? Foi Suelo, não foi? Foi. Rota 13. Olá, e o Miguelito aprende a Scissor. Aí, o Miguelito manja. Não vou botar porque o Nair tem já. Tá de boa. Sobre o excesso. O Vander começa com qual Pokémon? Ambion, para mim pelo menos. Low Sweep é melhor que Low Kick? É, né? Vamos ver qual que tira dano de verdade. Low Sweep. Ele é melhor que o outro, né? Pede. Depende do peso. É. Ah, Infiltrator. Eu tô arriscando aqui muito, mas aparentemente o Pangoro não tem ataque tipo Dark. Ah, peguei Struggle Bug. Dá pra ensinar Struggle Bug pro... Eu acho. Pro Bustle. O Cloyster é mais físico? Quem? Cloyster. A Corbetis. O Miguelito aprende a Corbetis. O Miguelito tá... Já tá ruim assim. O Miguelito tá tinindo. Pangoro. Ele tem o ataque tipo Dark. Tira a Feather Dance. Foi um crítico que tá diminuindo a minha defesa. Quanto tempo tem de vídeo aí? Essa quantia, essa parte? Três minutos. Quatorze. Quatorze minutos, acabou de fazer quatorze. Puta, dá pra fazer a batalha contra o Vander, então. Vai, pode ser. Quero ver. Triste. Aí, gostei, mano. O Robote foi um bom encounter. É verdade. Vambora, Pangoro. Fica aí. Agora eu preciso botar o X-P-Share nele, que ele tá... Ah, complicado. Calma aí. O Umbreon, ele é físico? Ele é special? Ele é forte. Ele é ruim. Ele vai te bater, vai. Ele é defensivo. Ele não vai te bater. Ah, não usa nada físico nele, porque ele vai ter Fall Play. Eu vou com o Pikachu mesmo. Qual é o nome do... Trainer Tips. Mano, por que que aquele cara... Ele tá muito suspeito ali, velho? É... Esse é o cara do... O Daughter Fall? Não, não. Ele é o... Fala com o outro cara do outro lado da rua. Da rua? Do... Que rua que você tá vendo aqui, irmão? Ah, eu vou falar com esse cara aqui. Não, ele quer me vender coisas. Tá muito suspeito mesmo. É... Ele vai te dar missão pro Entralink. Só que ninguém usa isso. Neck, eu vou colocar o nome. Entra onde? Ó. No link. No link. É, Elise. Da rum. Vamos lá, Wander. Vamos lá. É isso. O Blaziken mandou um Brave Bird de mim aqui. Duas vezes. Tem que usar o Blaziken, velho. Um brand. Eu não quero perder o Roberto. Eu não quero perder o Roberto. Só que se o Roberto... Eu não quero perder o Roberto. Eu boto o Greninja, que tem um alto potencial. Então assim, eu fico na dúvida aqui. Será que eu deixo o Roberto morrer? Não, não. Que isso. Eu não quero trocar meu inicial. Não, é verdade. Cara, que lixo. Que lixo daqui a pouco. Ficachão não tirou nada. Aposenta ele, pô. Você tá com o Lightball? Não, Ficachão? Palmas. Cara, lá, que irmão. Ficachão quase faleceu. Ele tem no guard. Não tem o que fazer com esse bicho, mano. Tem nada especial no seu time? Como assim? O meu time... Tem que o Pikachu com o boné. Ele tem que dar que fiz o corte também. É, isso é verdade. Olha isso. Ele vai limpar o meu time com full play. É verdade. A cada batalha, um time novo. Tadido, cara. Ele não consegue mesmo. Não tem o que eu fazer com esse cara usando full play. Tu vai ter que sacrificar alguém. E rilar outro. Qual o seu bicho tem... Qual o Pokémon que tem menos ataque aí no time? Tem que botar ele em campo. 104, 91, 55. Já tá, fica vendo. Não, era o miojo, mano. Eu não sei o que é miojo. Mas ele é o melhor. O CMC é... Tá, mas ele já perdeu mais da metade da vida com um full play só, véi. O paraliso é errado. O paraliso é ao vivo. Rila quem tiver que rilar e... Mas não tem ninguém. É isso que eu tô falando. Não tem ninguém, irmão. Não, ninguém consegue dar dano. Quem tem mais status de alguma coisa, pode dar dano nele. A única coisa que vai dar dano nele é o Galeide. Então, o Galeide tá rilado? Tá. Usou protect na mãe. Incrível. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho que ir lá capturar o bicho. Quem era o meu time mesmo? Eu já esqueci. Caraca, Vander. Você é um... A raiva é... Você é um... A risada dele pior ainda. Oh, oh, oh. Meu cara tem que jogar. É... Eu preciso ir com o surf. Hippie. Não tem pogamon aqui? Esse mato, véi? É decorativo? Você tá onde? Decorativo. Decorativo é foda. É vila de bridge. Tem uma rota só pra cima ou...? Putz. Ah, ele é psico. Esqueci o de crunch nele. Eu não consigo fugir do Aldino. Eu não tô conseguindo fugir de um Aldino. Tira nada. Tira nada. Tira nada. Eu olhei pra minha câmera agora. Deixa eu ajeitar isso aqui por... Só um momento. Ovo, dá pra você ficar? Ou vou ficar? Eu vou matar esse ovo, véi? O Umbreon mais chato do Brasil. Ele não tem que fazer mais nada contra o ovo. Perdi o miojo. Hippie. E o Umbreon tá com a vida quase cheia ainda. Vai, Galeide. É você, Galeide. É você, Hippie. Vai, Brasil. Ficou paralisado. Obrigado por ter vindo. Não, nossa. Pra mim, ele é... Nossa senhora. Não, Wander, para. Vai, só pra ele. Vai, vai. Lembrando que tem o Tolkien ali em cima do Shaming Kill. Você é mais rápido, vai. Só manda. Você teve que usar o waterfall pra chegar no Abundant Shrine? Não lembro agora, na verdade. Wander. Olha no fundo dos meus olhos, Wander. Vou tirar o óculos pra você, Wander. Por quê? Por quê? Já diria o Kel, né? É, vem um Type Nu, mano. Ah, é. Aí ele tem Crash Claw, Normal Gen. Pelo menos o Silvalli. Podia ser pior. Isso é verdade. Eu vou trazer o Picles. Eu acho que o Picles resiste bem, ok. Resiste bem, ok. Então a gente tem mais dois Tolkien, ouvindo. Tem qual? Tem o Shining aqui, que não tá aproximando pra mim, mas tá aproximando pro Vino. É, eu vi o Shining, o B-Runder. Troca. E o Landorus. É verdade? São mais dois Tolkien pra você. Ah, não é bom da gente. Pra gente... Eu tô com seis agora. Mas eu não vou usar não, que eu sou muito brabo. Ah! Meu Deus! Ele usou Sword Dance. É, bom. Foi assim que eu morri. Você tá usando o quê? Crash Claw e o Brozong que tá segurando, porque ele não dá... Super efetivo. Ah, o Brozong vai tancar, o seu bagulho é de boa. Não, você vai ter que relar com Hyper Potion agora. Não, o Milk dá ainda. Ai, 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 eu não tava precisando atenção. Ai, batalha, ai, medo. Fins, batalha, medo. Olha quanto tirou um só. Pikachu, você vai ser sacrificado, irmão. Obrigado, Pikachu. Pelo serviço prestado. Ele usou Stuff Rock ao vivo. Será que eu sou mais rápido que ele com a Galeite? Checa. Eu não sei. Você entendeu. 115, 115. Vai na sorte, filho. É isso. Mas o Frango é mais rápido. O Frango. Quem? Mas eu não sei se o Frango consegue derrotar ele numa só. Eu acho que ele é de mais rápido. Eu acho que ele é de mais rápido. Deixa o que Deus quiser, irmão. É devagar. Sword Dance! Oh. Realmente, o cara deixou? Boa. Pra os deuses decidirem. Assim, eu tô falando com ele também de todas as pessoas aqui da Village Bridge pra enrolar. Agora eu precisaria do Pikachu. Vai fazer encounter, velho. Aproveita. Eu não vou fazer Tolkien. Eu não preciso deles. Eu abdico deles. Que isso? Não, ele tem um Blast. Esqueci. Shadow Claw. Não, nem pra... O quê? O quê? Aí, se liga, se liga, se liga. É uma botinha em Disney World Career. Será que eu mato ele numa só, gente? Ah, tá. Tadinho, cara. Eu tô com o Sword Dance levantado. Ele é muito forte, me arrependo. É... Lucario... Não, calma aí. Eu não tô na tela errada. O quê que você usou? Não sei se o Sword Dance... Não, você não mata não. Não mata. Não. Quer dizer, não sei. O Sword Dance, eu não sei. Qual a sua... Quanto você tem de ataque? O que é isso? Socorro. O que que ele fez? Eu tô com 160 de ataque. Aí eu falei, vou usar o Taunt pra ele não usar mais. Aí ele usou o Sword Dance, só que não conseguiu. E agora ele não tem mais move, tá sem Struggle. Eu tô com 160 de ataque, o Kaká. Hum, é alto pra caramba. O meu Taunt não dá por um Lucario, velho. Cara, eu ainda não sei porque eu não sei qual a defesa da P1. Aí acabou o meu Taunt, Taunta ele, Taunta ele. É... É sua fé, irmão. Mano, o que que foi isso, velho? Cadê o Roberto do Vini pra gente ver? O que que tem aqui? Você quer saber dele? Status aí. Mostra o status dele aí. Vê se a defesa dele é alta. Tá 48. A defesa, a defesa dele é baixa, a espécie de pincel é alta. É baixa não, é na média ali. Mas ele é mais defensivo especialmente. Joseph! É, rapaz. Não afeta! Ah, é o... É o... É o Zuruark! É o Zuruark! Isso explica tudo! Isso explicou tudo! O que que vocês tinham feito antes que tinha explicado tudo? O Xuxa... Por que que eles usaram Shadow Claw ao invés de Moonblast? E aí vocês... Ah, nem pensaram. Ah, análise. Não, não pensei porque eu tô tentando chegar lá. Nossa Senhora! Tribado! Ao vivo! Era só o Lossweep, irmão! Meu Jesus! Eu estou incrédulo! Não, na hora eu falei... Por que que eles usam Shadow Claw? Esse bicho na frente é do Claw, velho? É, mas isso aqui é uma hack aleatória de um cara... O cara não sabe... Você evolui pro Galid com a Dusk Stone, filho. Não é vôlei mais não, velho. Acabou, velho. É verdade. Acabou o meu time! A-Bot Trend, Galate's whole career. Tá, eu vou... Como é que eu chegou lá? Eu não vou avançar na próxima rota ainda não. Vamos com o Count. Que ali na frente vai ter o Virizo, né? Que é mais um encounter que é esse lá de quem vai ser. Esse é o meu. É meu, tiro o olho. Irmão, vocês vão ter que segurar aí, irmão. Você vai descer essa vida no Life Orb, parceiro. Você vai morrer no Life Orb, irmão. Ele vai ter que fazer outro time aqui. Relaxa aí, cara. Espera um pouquinho. Achei. Eu vou fazer meu encounter aqui no Abundant Shrine. Irmão, você vai morrer com Life Orb. Eu não quero saber. Tá bom. Pode. Isso aí. Tá bom. Não quero saber. Tá bom. Não quero saber, tipo, ser um grande. O Miguelito é muito legal, velho. Posso muito ver. Vamos ver. Survey says. O que que... Ah, tu não fez encounter aqui. Eu sou o primeiro, tá. Survey says. Ou não cessa nada. Acho que a gente não tá mais. Tem Pokémon aí, sim. Tem Pokémon aí, sim. Não, eu só me imagino. Ah, o Repel. Tem ligante. Pera, a evolução é de ligante. Ele levantou o sword dele, hein? Assim, eu já fiz isso que eu precisava fazer. Eu vou assistir só, tá? É, o Jair o Ball vai ser uma boa. Vai, mano. Falou, galera. Eu posso só ir embora? Não tá se jogando aí? Eu já terminei. Ah, você tá olhando. Eu tava vendo. Eu só demorei pra reagir. Não, eu tava olhando. Ah, caraca, eu vivo. Caramba. Incrível. O que que você tem? Poison Fang. Boa, boa. Vai dar bom, vai dar bom. Isso, poisonou. Nice. Não, esquece que eu falei. Swerve. Heela, 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 heela. Mas ele não vai errar. Eu sei disso que ele não vai errar. Já com... Eu tô... Não, eu já vi isso. Eu já vi isso, já. A minha vida é um replay, mano. Eu já vi isso, é ótimo. Sobreventil. Dá pra relar, atira o mesmo dano que o outro. O meu merro tem degradê, velho. É... Ok. O que que você tem no seu time ainda, viu? É o Hydro Pump, filho de quenga. Eu vou botar, na verdade, a de Diana. Acabei de pensar. Mas agora não vai ficar full, não, velho. Cuidado. Não, macho. Nessa altura já não importa muito se tá no full ou não. Tem que torcer só pro mesmo, né? É, não importa muito, não. É isso aí. Como é que isso com o 2GHP ele ficava? Como é que eles com o 2GHP? Não precisa deixar o moleque mais triste com isso. Eu falei, mano. Acabou de morrer o primo dele ali. Já é passado, tem que comprar o Hyper Pult. Acabou! Acabou! Por que sempre você? Por que ele não erra o Hydro Pump, velho? Por que? Oito Hydro Pumps, nenhum erro. Não tem o que eu fazer contra isso. Extra Sense é a melhor opção. Que é o Stab. Ah, bom. Por que eu trouxe você primeiro? Ele não erra o Hydro Pump. Ai. Já acabou o Hydro Pump, não? Não sei o outro, o bicho tinha oito. Esse aqui deve ter uns 25. Tadinho. Flip Talk! Calma, enquanto ele tiver só Psyc, ele vai tirar muito pouco. Ah, ele pegou o Specs de Fence Drop, então ele vai começar a tirar mais. Hydro Pump e morto. Não, só vai ter Psyc aqui mesmo. Tomando. Vai. Não vai o caralho. Eu atacava, eu atacava. Mas... Mas, peraí. É quase impossível ele te amassar. Sabia! Aí, ó. Ó, táticas. Ele vai usar o Rash. É. Devia ter atacado. Agora ele vai ter atacado. Pelo menos agora tem menos PP. Ele também. Ele vai usar a Slip Talk e vai cair em... Hydro Pump. Falei? Pum, na minha cara. KK predicts, velho. KK inventou esse jogo. Tudo certo. Só quero fazer uma pergunta. Quem tá vivo no teu time? Só ele. É só ele. É só ele. Você tem Pokémon pra substituir? Tem um bicho na box ainda? Faz o seguinte. Tem um. Ainda nesse episódio, tu já fez o encounter embaixo, nessa cidade e na do lado, né? KK, esse episódio já tem 40 minutos, eu acho. Não sei quanto tempo. Tem a parte 1 ali. Muito tempo. Eu não lembro. Meu. Do Vini. Vini, você quer fazer nesse episódio ou no próximo? Só essa parte. Um encounter. Sem contar os encounters já tem 30 minutos quase. E eu tinha 8. É. Mano, vocês estão cientes que essa aqui é a minha box de mortos? Meu Deus, vai completar uma box. Cara, por que que só eu não tenho sorte? O KK fala que ele não tem sorte ou é, mano? Eu não tenho sorte. Você não tomou 8 Hydro Pump seguidos. Você não tomou 8 Hydro Pump seguidos. Isso é verdade. Limpou o time inteiro. Você não... Pega qualquer bicho que você acabou de botar aí na box e vai fazer o encounter na rota de cima. Porque antes de pensar no próximo time, você tem que fazer os encounters. Olha isso. Eu tenho... Quem que tem surf no meu time? Quem que aprende surf? Você tem que... Você precisa de surf ou waterfall pra ir na Abundant Shrine. Se você quiser ir lá. E a rota de cima aí, você só pode andar até lá. Só ir. Galo, pra não batalhar. Não batalha com esse cara. Pelo amor de Deus. Dá pra desviar. É louco. Tais com as ninjas. Foi o Halute e o Pangoro. Os encounters da gente. Uh! O motivo vai se chamar... UOL. Por que? Porra, esse bicho é tanque? Eu pensei primeiro no UOL. O UOL. Eu ainda não entendi. O motivo vai se chamar uma... Parede. Ninguém passa no motivo. Ah, já vai evoluir. Ele vai evoluir. Ah, o time vai se chamar o ou não um Pokémon. Ele já pode evoluir. Eu quei pensando, isso não é uma comida. É, usa... Não sei, é. Perida fome. Calma aí. Para, ataca ele. Pelo amor de Deus. Você vai ficar contra o FUELF? Ah, não. Eu queria falar refutado ao vivo. Eu também. Nunca, nunca serei refutado. Ah, não. Payback, payback. Ah, não. Pera aí que agora eu vou. Vai refutar o cara ao vivo. Payback, por favor. O vídeo é teu, verdade. Eu ia falar o vídeo tá louco, mas você que sabe. Tá bom, tá bom. Eu acredito mesmo. Não, mas eu vou embora do vídeo. Posso ir embora? Deixa isso aí? O que é isso, cara? Aí que a gente fica aí uns amigos, hein, irmão? Eu vou. Tchau, gente. Quem vai ajudar no co-op? Usa outro Payback, pelo amor de... Foi mesmo, mano? O que é isso? Você colocava a fotinho dele ali. Editor, coloca a foto dele que vai ser pra baixo. Agora bota direito. É. Não balança essa Pokébola inútil. Por que a gente ganha 30 delas se ela não funciona? Editor, corta até o momento que ele captura. Ah, tirou vida. Eu vim, vim, vim. Eu voltei pra verificar. Aê! Eu não fui refutado, hein? Obrigado, editor. Eu falei, editor, pra cortar. Muito obrigado. Boa, editor. Mandou muito. Porque isso demorou muito tempo. Demorou um minuto e meio. E eu não fui refutado, ó. Teve que tirar a vida. Não. Aspargo. É isso aí, acabamos. Não vai nem fazer Abundant Shrine, né? Só volta. Cuidado pra não batalhar. Pô, é mó rolê pra chegar lá, velho. Na moral. Você precisa de Surf e Waterfall, é. Faz isso, off. Eu tenho que counter lá e é isso. Vai, bro. Tchau, gente. Muito obrigado pra vocês que assistiram até agora. Vocês curtiram esse sofrimento aqui. Eu odeio o Vander. Diga-se de passagem, garotinho. Se vocês quiserem continuar assistindo essa série maravilhosa, passe aqui no canal dos Moçolhos, do Cacá e do Vini, que está tudo na descrição. E é nóis. Muito obrigado pra vocês que assistiram até agora. Valeu, falou e... Fui duplo. Tchau. Tchau. Tchau.